Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Neste vídeo quero falar um pouquinho sobre o olho preto, né? Que é um fungo que tá atacando as nossas plantas aí agora nessa época. É chuva, sol, chuva, sol, mas com muita chuva elas acabam desenvolvendo esse fungo aí, ó. Que é o chamado olho preto, tá vendo? A carancolata minha tava cheia de folhas, já caiu bastante folhas aqui, ó. E eu vou ter que retirar, tá vendo? Essas outras folhas que estão aí, ó. É, se não, né, elas vão contaminar as minhas outras folhas novas que já tá, tá vendo? Ali, olha. Já tá com umas manchinhas pretas, olha. Praticamente eu vou ter que retirar as folhas quase todas dessa carancolata, né? Que é uma pena, porque ela tava tão bonita, ela tava com mais folhas ainda. E aí eu fui retirando, retirando, e vou ter que retirar mais, né? E esse fungo atacou também outras plantas minhas, né? Que estavam lindas. Olha aqui, olha, essa muda também. Tá carancolata. Tá vendo? Olha ali, ó. Vou ter que retirar essas folhas, né? Ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Olha lá, olha. Ó. Vou ter que retirar bastante folhinhas dela também. Olha aqui, essa orelha de elefante. Tá vendo? Eu tô com essa metálica aqui, ó. Essa mudinha. Olha como é que ela tá, porque ela tomou chuva. A matriz que não tomou muita chuva, graças a Deus. Tá vendo? Não está com o olho preto. Tá vendo? E eu estou cuidando dela. E ela tá com uma muda linda ali também, ó. Que também não está com o olho preto. Tá vendo? É muita sorte, porque todo mundo sabe que metálica, né, gente? Funga demais. É uma planta, assim, que a gente tem que ficar de olho, né? Porque ela pega muito fungo com facilidade. A minha pálida, ela não deu, ela não deu esse fungo. Olha. Ela não desenvolveu. As mudas dela que eu tenho ali também, não. Né? E ela tomou chuva, né? Ela tomou bastante chuva. E não desenvolveu esse olho preto, não. Agora, a Fred Ives, tanto as mudas, tá vendo? A muda, como a mãe. Olha, para vocês verem. Desenvolveu aí esse olho. Ó. Olha lá, a folha é caída. Tá vendo? Então, assim, atacou bastante. Esse cedo aqui, ó. Ele também, esse aqui é uma muda que eu tenho. Mas o meu ali, ele caiu quase que todas as folhas. Porque esse funguinho foi lá atacar também. É que o meu cedo grage ficou pelado. Tá vendo? E parece que ainda tem ali, ó. Uma folhinha que eu vou ter que retirar dele. Porque Senão, né? Vai passando para todas as outras plantas. Essa aqui também, ela começou a dar. Né? Aí eu retirei as folhas aqui de baixo. Mas, graças a Deus, não Chegou a atingir mais folhas, não. Aqui a outra que eu falei para vocês, ó. Olha aí. Tá vendo? Também está. Aí, ó. Ela estava muito bonita. Aí eu senti isso aí nela. Tá vendo? Então, assim, agora é a época mesmo. A gente ficar de olho aberto. Porque Senão a gente vai perder Muita planta aí Com fungo, né? A minha Debi também. Eu já mostrei, né? Deixa eu ver aqui. Ah, essa aqui também, ó. Esqueci o nome dela agora. Ela também Estava linda. Olha aqui. Aqui. Ainda tem, ó. Deixa eu conseguir focar. Olha lá, ó. Então, ainda Estou perdendo folhas aqui. Eu só não fiz essa limpeza antes. Assim, já estou limpando as plantas, né? Mas, eu não Limpei tudo Para poder fazer esse vídeo. Para poder mostrar Para vocês aí. Né? Como é que está A perna e olha Eu até coloquei ela aqui Mais Para tomar um sol Olha, gente Até o Doutor Cornelius Ai, deixa eu focar. Cadê? Olha, Doutor Cornelius Tá vendo? Plantas Resistentes Aproveitar Vou mostrar essa florzinha linda aí Para vocês. Olha Lindinha, né? Hum Já que eu vou mostrar flores Deixa eu mostrar também Desse Desse cactozinho Olha, gente Eu plantei ele aí Desfiz dele Falei assim Eu vou plantar nesse vaso Que ia para o lixo Porque eu achei que nem para frente ele ia Ele era uma haste só Só essa haste A haste grande E olha O presente que ele Me deu já Enquanto os outros Tá aí, ó Cheio E nada de flor Vou pegar um ângulo melhor Para poder ver a flor Que linda, né, pessoal? Olha lá E vem mais flores Amo Então É Para vocês que estão aí Com esse Problema Igual eu Né? É A minha dica Né? Para vocês É Usar A água Oxigenada Volume 10 Nas suas plantinhas Ou álcool 70, né? Ou também O sulfato de cobre Que é o mais forte Entre eles, né? Que eu acho Que nessa época Agora Seria o Ideal Vocês encontram aí Qualquer garden Floricultura, né? Vocês encontram Esse sulfato aí Querendo mostrar aqui Para vocês A cor Do meu cedo Olha que lindo, gente Tá lindo demais Então, pessoal Era isso Eu espero que vocês gostem Do vídeo, né? E E E que Essa dica Sirva aí Para vocês Tá? E que Ajude vocês aí Porque É triste, né? A gente perder As nossas plantinhas Por causa de De um fungo, né? Então Tchau 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 Tchau